o galerinha cá estou eu com mais três aplicativos para você poder ganhar dinheiro todos os dias e olha só tem aplicativo de saque rápido você vai instalar em poucos minutos e já vai conseguir solicitar o seu primeiro saque e o aplicativo paga bem rapidinho tá e eu tenho certeza que vocês vão gostar dos outros dois aplicativos também porque estão excepcionais então fica comigo assistir o vídeo até o final para você poder conhecer os três aplicativos por completo para não ficar com nenhuma dúvida e quando terminar o vídeo você faz o download daquele que você se interessar Ok então a gente já vai para o primeiro aplicativo de hoje esse daí que tá aparecendo na sua tela é um jogo muito fácil pessoal já trouxe o aplicativo aqui no canal bem semelhante a esse e é muito simples de ganhar dinheiro com ele tá que que vocês tem que fazer basicamente você tem que transferir aqui é o líquido da cor né em um potinhos iguais por exemplo aqui ó o líquido verde eu vou colocar ele nesse último potinho aqui ó vou colocar esse verdinho aqui pronto já completei um e esse aplicativo aqui vocês estão vendo que ele tem duas formas de saque né eu vou falar a diferença de um para o outro aqui para vocês agora eu vou colocar aqui o laranja vermelho aqui laranja aqui o vermelho aqui laranja de cá olha como é que é fácil não tem segredos aqui né ó ganhei mais um pouquinho de dinheiro e agora o laranjinha de cá pronto finalizamos o nível toda vez que você finaliza o nível nível ele te dá essa roleta né ele te dá uma pontuação e ele te dá essa roleta aqui para você poder girar também e ganhar algum presente tá então você vai apertar ali ó presentes de girar e vamos ver o que que a gente vai ganhar aqui ó a gente já tá no nível 6 né ó ganhamos aqui um baúzinho misterioso ó ganhamos 246 de ponto para poder sacar posso clicar aqui em nível 6 para continuar jogando vamos para a parte do saque porque esse aplicativo aqui não tem muito segredo ó seguinte a tem outra coisa legal também esses baús aí quando aparecer voando você pode clicar para poder assistir o anúncio e coletar mais dinheiro para você aí tá aqui em cima ele tem esses tickets que quando você completar você pode estar raspando aqui Ok e é só isso aqui naquele botão ali em cima que para vocês aí tá borrado né é a roleta nenhuma outra roletinha aí então para sacar pessoal tem duas formas primeira essa aqui do lado esquerdo Ok que o saque mínimo é de 300 reais o saque máximo de 10 mil reais reais não foca nisso aqui porque com certeza absoluta eles não vão pagar nenhum saque desses aqui tá então não foca aqui você vai focar no saque do lado direito ali onde tá escrito sacar Ok e aqui pessoal ó saque completo eu já posso fazer um saque aqui no aplicativo tá e aqui ó ele tá falando sobre algumas missões né conforme a gente vai jogando ó é joga o juro da sorte por 10 vezes aí eu vou coletar aqui mais 10 de pontuação tá ele ele falou atualmente a jogada de rotação de quatro vezes etc blá 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 vamos sacar aqui ó vou clicar em saque completo eu vou sacar através da PagBank então vou preencher o meu nome o meu telefone e o meu e-mail da PagBank tá o saque mínimo aqui pessoal é de um centavo Beleza eu não sei se eu vou conseguir sacar os dois centavos aqui mas vamos tentar né ó cliquei aqui em retirar agora eu já vou até abrir aqui o outro celular aqui ó parabéns foi creditado em sua conta ganho dinheiro beleza deixa eu abrir aqui no outro celular pessoal a minha conta da PagBank ó vou aqui no registro e ele fala que já foi pago né eu saquei aqui deixa eu mostrar o horário para vocês 10 e 57 da manhã tá no dia 18 tô entrando aqui ó na PagBank em tempo real para vocês poderem ver ó vou clicar aqui no extrato e olha aqui ó aqui ó realmente pagou na hora tá vendo aí ó 10 e 56 e aqui o horário 10 e 57 tá tô assim pessoal tá pagando pagou na hora beleza o aplicativo aí então quem quiser jogar fica à vontade é o primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui onde tá escrito baixo app 1 Ok agora vamos lá para o aplicativo 2 aí outra coisa eu não sei quantos sacos dá para fazer nesse aplicativo aqui por dia tá pessoal vai jogando aí vai sacando conforme você for ganhando recebendo você continua jogando tá bom agora vamos aqui para o segundo aplicativo mas antes eu preciso avisar vocês que tá rolando um sorteio de dois mil reais lá no meu Instagram se você não me acompanha ainda se você não assiste meus Stories clica lá no link que tá aqui no comentário fixado me segue no Instagram para você saber como participar dessa premiação aí de dois mil reais que tá rolando no meu Instagram tá então segundo aplicativo é esse daqui que que você vai fazer você você vai criar uma conta então você vai preencher o seu nome seu e-mail sua senha e depois vai clicar ali em continue pronto ó criei a conta ele tá falando aqui ó verifique seu e-mail antes de continuar você precisa verificar sua conta isso é apenas para confirmar que a sua conta é real então vou entrar aqui no meu e-mail né vou confirmar minha conta rapidinho eles realmente mandaram um link aqui de confirmação já confirmei e agora eu cliquei ali ó em entrar na minha conta vou digitar o e-mail e a senha para poder logar pronto tô fazendo login aqui e a gente já vai conhecer o aplicativo esse aqui é simples demais para ganhar dinheiro tá pessoal ó primeira forma de ganho que parece que a gente tem é compartilhando aqui não sei se ganha alguma coisa tá convidando seus amigos mas basicamente você vai assistir anúncio e ganhar ponto aqui na verdade já vai ganhar dinheiro assistindo anúncio ele já tá falando o ganho 0.001 por cada anúncio então você vai clicar aqui em assistir anúncio ele vai exibir o anúncio para você obviamente e aí ó realmente ganhando ele já somou lá no saldo para gente ó 0.001 Ok basicamente é isso eu não tenho mais o que fazer aqui no aplicativo é só isso aqui ele tem as configurações né caso você precisa de algum atendimento ver aqui o seu histórico de pagamento você pode ver tudo aqui pelas configurações e para sacar é só clicar aqui em retirar tá saque mínimo turma 10 centavos então rapidinho você consegue sacar esse valor aqui ok você vai digitar aqui o valor né ó que você quer sacar e provavelmente o aplicativo ele vai pagar via pics eu não consigo ver porque tem que ter 10 centavos aqui para poder preencher bonitinho né o valor e depois o pagamento né até porque não mostra nada aqui para gente ó tá isso tá assistindo anúncio você já consegue fazer uma graninha aqui extra nesse aplicativo né E o bom aqui que ele é fixo né o valor então dá para você ter uma noção mais ou menos aí de quantos anos você precisa assistir para você poder ganhar determinado valor lembrando também que esse aplicativo aqui é novo não tem prova de pagamento ainda tô trazendo aqui para a gente poder testar juntos Ok o primeiro pagou na hora esse daqui é para a gente testar juntos tá bom agora vamos para o terceiro aplicativo que eu sei que vocês vão gostar também porque também tá fácil de fazer uma grana com ele então o terceiro aplicativo é esse daí que tá aparecendo na tela de vocês tá para poder começar a usar é só vocês irem apertando a setinha aqui para o lado e aperta aqui em o condone e agora vocês vão criar a conta então você vai clicar aqui em seguindo ap vai preencher aqui o seu nome né o nome de usuário na verdade o seu nome embaixo a senha e um e-mail se você quiser só fazer o login com Gmail clica ali mas eu aconselho você preencher os dados aqui tudo por completo e criar sua conta tá porque clicando ali em fazer login pode dar algum erro aí depois e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo já podem ver que ele é muito simples de utilizar né já trouxe alguns aqui no canal bem semelhantes vamos começar de trás para frente Beleza primeira forma de ganhar que a gente tem aqui é compartilhando o aplicativo não sei falar para você se ganha alguma coisa tá então a gente vai vir aqui é em dele check-in né vamos de cima para baixo mesmo que fica mais fácil ganhamos 25 pontos é só clicar aqui em procede e pronto já contabilizou nem exibiu anúncio para gente a gente já tá com 40 pontos ali em cima depois a gente pode estar girando roleta aqui ó Spin não sei falar também se essa roleta é ilimitada tá pessoal porque ele não fala aqui tipo a você tem 10 dias você tem cinco dias ele não fala nada o que fala aqui é que você pode ganhar de zero até cinco pontos então é só você apertar aqui no Spin esperar aí para ver qual pontuação vai parar ó vamos ver eu quero ver se ele deixa eu girar de novo putz caiu no zero aí é sacanagem né vai vamos gerar de novo bora 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 aí beleza caiu no 1 beleza vamos tentar girar de novo ah não dá ó daqui 24 horas só que eu posso girar tá então já tá sabendo aí temos aqui a Dex offer né que é uma outra forma de ganho aqui e aqui ó ele tá falando né ó que você pode estar visitando aqui e ganhar essas pontuações vamos tentar essa primeira aqui ó oito pontos ó a gente visita aqui a página do site espera carregar aí ó provavelmente tem que ficar aqui esperando por um minuto deixa eu ver se tem algum contabilizador aqui embaixo normalmente aparece aqui embaixo né não apareceu nada não apareceu nada aqui para gente né mas beleza vamos voltar aqui ver se vai ganhar alguma coisa eu tenho que ficar por um tempinho ali tá turma provavelmente aí um minuto tá tem aqui um sistema de indique ganho Ok aqui se você quiser colocar o código do canal que é isso daí ó yuagb2 você pode ganhar 25 pontos é só clicar ali em cima tá vendo inserir o código e você clica coloca o código e ganha pontuação tem aqui os cupons né ó esses cupons aqui eles são liberados no telegram para vocês então tem que entrar lá no grupo deles é só clicar aqui no ícone eles mandam vocês lá para o grupo do telegram deles tá aqui tem as transações ele mostra né todo o seu histórico de pontuação aí então registra tudo bonitinho engraçado Ah tá achei que tinha ganhado 25 pontos aqui em canejar toma é a parte do saque então vocês vão clicar aqui em canejar saque mínimo do aplicativo bem baixo um dólar com 1990 pontos depois você pode sacar dois dólares e até cinco dólares né a pontuação um pouquinho mais alta 9.919 pontos tá mas o aplicativo bem simples pelo que eu tô vendo aqui pessoal a gente vai ganhar mais mais ponto aqui indicando né porque as tarefas elas são limitadas né pelo que a gente viu aqui mas né se você gosta desse tipo de aplicativo aí que é simples também só tem uma tarefa duas né é o check-in diário e a roleta é tipo dois check-in diário só é só você fazer o download aí e utilizar o aplicativo e se você quiser convidar os seus amigos aí você pode tá ele tá falando aqui ó aqui ó informação importante ele tá falando que você vai ganhar mais de 500 pontos por dia com a opção de ADX offers né ó deixa eu ver se ele fala aqui o tempo então a opção que a gente vai mais ganhar a ponta essa aqui pessoal a Dex offer tá que é essa daqui então vocês explorem essa opção aqui ó para poder ganhar ponto então já facilitou e a parte do saco para gente né porque se a gente ganha 500 pontos por dia em dois dias a gente já consegue né praticamente três dias aí a gente consegue realizar o saque de um dólar então já facilitou aqui para gente tá então se você gostou desse aplicativo aqui o link também tá aí no comentário fixado é o terceiro aplicativo é só você baixar aqui ó vai na aba do comentário fixado e clica lá para poder fazer o download você vai lá no meu site lá no site é só você clicar nesse botãozinho aqui ó destacado de vermelho que você consegue baixar o aplicativo tá vou deixar o salvo da galerinha aqui que chega cedo no canal para ganhar salve tem que ser inscrito tá bom e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar lembra de me seguir lá no meu Instagram porque tá rolando sorteio de dois mil reais para vocês então assistir os stories que você vai entender como é que você pode estar participando tá eu vou deixar dois vídeos aqui ó para você que não gostou dos três aplicativos né por mais que eu mostrei o aplicativo pagando na hora dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí são outros aplicativos para você poder ganhar dinheiro tá bom eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui